Olá, e hoje é a segunda-feira, são 1h10, eu cheguei agora à casa da formação, tenho a cama por fazer, como vocês vão poder ver e tal, e então agora vai ser, corre, 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 vou almoçar no estante, fazer a cama, trocar de roupa, e vou para o evento da Sephora, eu não gravei nada porque é assim gente, de manhã não dá, é arranjar e ir para a formação, não ia gravar nada na formação, como é lógico, os meus colegas podem me querer aparecer e acho que não vale a pena gravar, o que é que vocês iam querer ver, gravei aquele bocadinho, aquele clipe na camioneta, só mesmo para contextualizar um bocadinho o dia, e é isto, portanto eu agora vou comer, maquilhar, marranjar e siga que já só está, portanto, bora lá e até já. Então, já estou a caminho, já vou bastante atrasada, eu tinha intenções de ir bem mais cedo que o que vou, mas não deu mesmo, sair da formação, vir a correr, não deu mesmo. Como vocês devem estar a perceber, eu estou gravando no telemóvel, portanto, às vezes vai haver alguma turbidação, às vezes podem, a luz pode estar a incidir mais no meu rosto ou não, o ângulo também não é dos melhores, mas para eu conseguir gravar-vos alguma coisa teve mesmo que ser, não dava para ser de outra forma. Então pronto, estou a caminho e decidi, claro, falar um bocadinho com vocês pelo caminho, porque eu vou sozinha e assim vocês fazem-me companheira, não é verdade? Então, vou falar mais ou menos daquilo que usei na maquilhagem. Utilizei a minha base da Revlon, a Color Stay, e adoro aquela base, aliás já tem review no canal, se vocês quiserem ver, eu já tenho review, portanto, é uma questão de vocês irem lá e espreitarem. Depois, utilizei os meus dois corretores favoritos, que é o Cream Camouflage e o Liquid Camouflage, que é da Catrice, os dois, já falei neles. Utilizei o pó translúcido da Rimmel. O Bronzer foi da Rimmel também. O Blush foi um da Kiko de edição limitada, que eu adoro. Esqueci de pôr o iluminador, eu não me acredito! Boa! A máscara é uma nova da Cyan Waterproof. Eu ouvi a Joana Lima a falar muito bem sobre ela e então por 1,79€ decidi comprar. Ela costuma ser de 1,99€ mas eu ainda apanhei em promoção. Batom é o da Primark, é o Carla, o Super Matte. Eu já falei dele também aqui no canal. As sobrancelhas é o lápis da Primark e o fixador da Catrice. Só que as sobrancelhas hoje é para esquecer. Eu bem tentei fazer as sobrancelhas, mas hoje eu tenho consciência que as sobrancelhas hoje não estão nada em condições, mas a pressa foi que deu. E eu não gosto nada do resultado final, mas ó pá, temo que ser, temo que ser. Mas, acho que já disse tudo. É, já disse tudo. Já estou aqui na Ponta Rábida. Ainda faltam mais uns 10 minutinhos de viagem. E eu queria honestamente passar para a próxima faixa. Não sei se vou conseguir para já, mas vou adicionar. E agora, queria vos falar de uma coisa que eu já vos falei em alguns vídeos. Só que, como este último mês tivemos mais 123 pessoas novas. E desde já, muito obrigada a toda a gente que me subscreveu. Para mim é muito, muito importante. Vocês sabem que sim, não é? E então eu lembrei-me de que, fazer outra vez o apelo. Eu gostava muito de fazer um vídeo de perguntas e respostas. Ou com o André, ou com as minhas primas. Pronto, gostava de fazer um vídeo de perguntas e respostas. Ou está mesmo sozinha, ok? Vós fazerem-me perguntas e eu responder. Acho que é um vídeo interessante. Porque nós somos muito genuínos a responder. Porque nós lemos as perguntas antes, mas na hora nós temos que dar-vos uma resposta. Eu acho que seria super, super interessante. Já pensei fazer isso com o André. Porque nunca trouxe o tema de relações e namoros sérios para o canal. Acho que nunca falei muito desse meu lado. Também nunca trouxe nenhum perguntas e respostas com as minhas primas. E acho que seria interessante. Portanto, deixem-me aqui. Ou por mensagem privada. Onde vocês quiserem. Qualquer uma das minhas redes sociais. Perguntas para vos responder. Eu acho que era interessante. E eu não tenho nenhum vídeo desses no canal. Porque sinceramente. Lá está. Vocês nunca mostraram-me perguntas. E assim não dá para fazer. E eu acho que era interessante. Vocês ficavam-me a conhecer um bocadinho melhor. E pronto. E eu acho que iria gostar bastante. De fazer este género de vídeos com vocês. Portanto, faz favor de todas as perguntas que vocês quiserem. Deixarem aqui no canal. Porque eu fazia mesmo muito gosto de vos responder. E pronto. Também estou à espera de um produtinho. Para fazer dois produtos. Dois produtos fogo. Dois vídeos. Engraçados. Em que uso esse produtos nos dois vídeos. Mas pronto. Não vou revelar muito mais. E estou neste momento. Atrás daqueles. Daquele género de caminhões. Em que tem carros a transportar. Sabem. E eu odeio ficar atrás. Estas coisas. Porque. Eu sei que os carros estão ali seguros. Mas nunca se sabe. E portanto. Têm assim um bocado de reservas. Em relação a estar atrás destes veículos. Mas pronto. Já estou mesmo quase a chegar. E vou desligar. Porque acho que estes 5 minutinhos de conversa. Já foi muito bom. E vocês já me fizeram uma companhia espetacular. Acho que já me redimi. De facto. Não me ter despedido. Ontem. Não me ter despedido. Não ter dito nada hoje de manhã. Portanto. Acho que já me redimi. Acho que já vou ter assim um vlogzinho. Com algum corpo. Percebem. Porque. Eu não queria. Que o meu vlog. Ficasse assim. Tipo oco. Sabem. Portanto. Eu já vos digo alguma coisa. Já vos mostro aquilo que eu vou comprar. Está bem. Tchau. 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 não estou a conduzir e tudo não dá muito jeito até já então eu sei que já não nos dizia nada há algum tempo e desculpem dar aqui o foco todo de luz mas no meu quarto não tem assim grande luz então eu estive até agora a ver Walking Dead a estreia da série eu não vou estar aqui a dizer spoiler mas até agora era uma série que de certa forma me interessava porque não me interessa propriamente o André que gosto de ver e eu acompanho com ele mas até agora estava interessante se realmente acontecesse isso como é que as pessoas sobreviviam e agora passou por algo muito, muito violento honestamente não estou a gostar nada só vi um episódio e não gostei nada mesmo mas à parte eu já não vos digo nada estava no carro e eu vou dividir eu era para fazer 3 dias de vlog sábado, domingo e segunda mas é impossível eu só o vlog hoje acho que vou ter bastante conteúdo portanto eu vou dividir e se calhar esta semana faço terça, quinta e sábado o vídeo para que para vos compensar o fato de hoje não ter conseguido eu hoje não consegui tratar de nenhum vídeo embora já os tenha editado e tudo eu não consigo a minha ideia era trazer-vos hoje o vlog de fim de semana porque eu ia supostamente juntar os 3 mas foi impossível portanto amanhã chego a gás e trato disso e como eu vos ia dizer eu não quero me pronunciar em relação ao dia de hoje porque eu quero mesmo falar com vocês sobre isso pronto acho que a Cefra merece as pessoas que me convidaram as pessoas que me atenderam merecem que eu realmente faça um vídeo detalhadamente sobre isso e é o que eu vou fazer não estava nos meus planos estava nos meus planos apenas fazer vlog mas sinceramente acho que vale super a pena e eles também deram umas amostrinhas portanto eu vou fazer um vídeo só sobre isso quero muito agradecer às pessoas que hoje de alguma forma se disponibilizaram para mim que foram muito simpáticos que me fizeram sentir mesmo uma princesa nunca tinha tido assim um tratamento tão completo sabem adorei e também quero agradecer muito à Carla Cunha mais uma vez não me canso de agradecer porque acho que ela foi espetacular comigo e eu adorei o evento portanto só tenho que agradecer a ela e pronto vou dormir que já é boa tarde já é para umas 11h30 amanhã tem informação bem cedinho acordo muito cedo portanto amanhã vai ser meu sacrifício para sair da Carla e foi outro sacrifício para desmaculhar eu estava com uma maquilhagem tão fixe gostei tão adorei as dicas que ela me deu e vou tentar pôr em prática mas pronto vamos deixar de conversar porque eu só acho que este vlog já vai ficar um bocado grande e vamos mas é para a caminha que já tem isso então isto agora foi uma cara muito estranha mas olha às vezes então pronto vemos-nos num próximo vídeo que eu espero que seja o vlog ou então a fase sobre a série ou coisa assim parecida mas contem que eu faça um vídeo mais promenorizado sobre isto então pronto nós vemos-nos amanhã espero muito que vocês tenham gostado do vlog quer deste quer fim de semana eu sei que embora vá acabar por separar que eu não me despedir de outros nem deixei assim um fim por assim dizer mas espero muito que vocês gostem então nós vemos no próximo fim uma grande beijo a todos vocês tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma